Fala meus amigos e amigas, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Zika, estamos aqui de volta em 7 Day, Vanilhinha, uma gameplay explicativa que eu estou fazendo, uma série de alguns vídeos, 5, 6 vídeos, 6, 7, 8, vamos ver, explicando tudo que vocês precisam saber para se dar bem no game, começar legal, montar a primeira base, a primeira base foi um puxadinho e a segunda vai ser uma base com fiação, com armadilhas, vou explicar para vocês uma basezinha da hora para morrer os zumbis, tá? Eu estou louco para ir já para outro 7 Day com mods, inclusive o Zika está jogando um que é Apocalipse, parece, quero jogar o Dark Nilsfall também, que modificaram já, muito mais legal, muito mais divertido, com muito mais itens, loot, construções novas, zumbis, enfim, mas antes disso, deixa o seu like, se inscreva no canal e bora para o Gameplay. Rapaziada, eu já fiz 10 missões, chegou aqui, ó, ele vai dar para a gente alguns itens, né, chave inglesa que a gente não tem ainda, tal, mas eu vou pegar a bicicleta, eu acabei de fazer um lootzinho, uma missão, cheguei aqui, vou pegar a bikezinha, maravilha, tem mais um trabalho? Suprimentos enterrados, vamos fazer uma? Vamos no motel, vamos no motel, dá uma olhadinha no motel, já tem um trabalho especial, 1k e meio, para a gente descobrir uma outra cidade, e um outro trader, com outras coisas para vender, também é muito importante, beleza? Aqui, ó, daqui a 4 dias vai trocar esse loot dele aqui, e eu fiquei de pegar a picareta, né, com 2 conto, já estamos com 2,5, será que a gente pega, será que não pega, essa bigorna que é legal, vamos pegar. Essa picareta, vamos lá para a base, vamos para a base, são 7 horas da manhã, daqui a pouco a gente vai comprar essa bigorna, a gente já consegue colocar, fabricar a forja, vem cá, bikezinha, show de bola, põe ela aqui, ó, Vamos, colocou, bota aqui a faquinha, picareta, estamos de bike agora. A bike ainda, ela gasta estamina para você andar, mas é muito mais rápida, e ela tem um inventariozinho dentro dela de 10 espaços, acho, para guardar loot, então sempre é bom, então, como sempre, chega na base, já descarrega tudo, consegui 8 ferrinhos, 8 aços, né, aço fundido, maravilha, e vamos embora, fazer mission, se você chegar na bike aqui, segurar o E, você tem o inventario, e aqui tem o armazenamento, 2, 4, 6, 8, 9, é isso aí, para guardar loot, então vamos lá, terceiro dia, eu não vou ativar, eu vou entrar aqui rapidinho, hum, está trancada, né, e aí O que é isso? Vou entrar aqui rapidinho, vou pegar o loot principal aqui ó, comida Olha só que coisa boa Level 6 Vou continuar com a nossa que é de sucata Vou trocar E aqui dá pra colocar essa modificação de placa de armadura amarrada E é isso Pega aqui a bike Já guardo algumas coisas que eu sei e eu não vou estacar né Põe tudo isso daí Põe isso Põe comida né Tá beleza Põe isso daqui E ativa a missão Beleza Bora fazer a missãozinha aqui No motel Mas o que que tem de bom aqui rapidinho? Pancadaria no bar Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês também Uma dica Bastante comida hein Ah zica Como é que eu sei que eu já li esse livro? Vocês veem em habilidades Vem aqui nesse livrinho Coloca pancadaria Pancadaria no bar Olha só A gente só leu o livro 1 e o 3 O 7 a gente não leu ainda Bora ler Belezinha E aqui já vai aparecer o 7 já Tá A injeção de cerveja Não atrapalha mais a visão Isso aqui é muito bom A cervejinha A gente usa bastante E vamos fazer o lutezinho aqui Pra nós Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Beleza, partiu, conseguimos a nossa chave inglesa, level 3, show de bola, e agora que as coisas vão começar a fluir pessoal, agora o bicho vai começar a pegar, vamos nessa. Fazer mais uma caixinha aqui pra gente. Porque uma só não está dando conta, então a gente vem aqui, pode segurar o E, geral, vocês estão jogando em grupo aí, manda o pessoal se organizar, aqui você pode colocar aí as coisas mais organizadas. Inclusive a gente conseguiu uma picareta level 3, acabei de comprar uma, mas é a vida. Tira daqui, pega level 3, coloca aqui, guarda, se tudo é com a gente. Fechou, vamos até o trader, entregar a missão e pegar mais uma. Acho que vou pegar uma de suplementos enterrados, vou mostrar pra vocês um jeito fácil de fazê-la. Vamos lá. Pessoal, conseguimos uma metralhadora AK-47. Maravilha. Lembrando que a gente já está fazendo missões tier 2, tá? Level 2. Experiência, grana. Vou pegar a metralhadora. Outro trabalhinho, vou pegar ó, só sobrou enterrados. Então vamos lá. Vamos pegar a de cano, modificativa, tira ela. Vou pegar aqui, pegar essa lanterninha dela. E aí sim. Marminha muito boa. Vamos nessa. Suplementos enterrados. Vamos lá. Olha só pessoal, tô indo lá pra missão e aqui branquinho é nitrato ó. Então já vamos colocar, marcar aqui no mapa. Tem um nitra aqui. Beleza. E aqui tem um ferrinho bem legal, porque são dois, um perto do outro, tá? Então, vou marcar aqui também ferro. Aqui é chumbo, aqui deve ser o carvão. Vou mostrar pra vocês como se minera de um jeito legal aqui em Seven Day. Sem zumbi, ficar enchendo o saco. Tem um jeitinho bem legal aqui pessoal. Vamos nessa. Mas acho que vai ficar pro próximo vídeo, tá? Mineração. E aí sim a gente vai fazer a base. Chegou aqui no ponto. Ativa ele. Você vê que fez um círculo. A gente vai escavar no meio. Um. Duas. Três. Escava aqui nesse cantinho aqui agora. Pra ter como você pular e fugir, tá? E agora vamos escavar aqui embaixo. Vamos tomar um cafezinho. Comer alguma coisa. Pra ficar mais... Um vigor mais legal. E vamos nessa. Ó. O raio diminuiu. Diminuiu. Vocês podem ver. Diminuiu mais aqui do que pra lá. Então eu acho que deve estar pra lá. O suplimento enterrado. Vamos lá. Olha só. Já achei. Simples e rápido. Quando você for pegar isso daqui vai vir zumbi. Então toma cuidado. Vou pegar. Apareceu os zumbizinhos. Cadê minha bike? Cadê minha bike? E vambora voltar pro trailer. Nem precisa matar esses zumbis. Vamos nessa. Vamos lá Joel. Coisa boa hein. Vamos lá. Eita que droga. Isso aqui vale 347. 48. Eu vou pegar esse. Pegar mais um trabalhinho. Suplementos enterrados. Vamos fazer. Restaurar. Energia à noite. Puta. 2.4 quilômetros. Esquece. E aqui eu já vou vender isso aqui pra você meu amigo. Não uso. Soco inglês. E vou comprar. A bigorna. Tá. Temos 2.600. Vou comprar a bigorna aí já. É pra lá. Acho que a gente já vai fazer a missão. Vai tomar suplementos enterrados. Que já estamos aqui pertinho. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.